Galerinha, antes de começar esse vídeo eu quero estar falando pra vocês que eu estou aí com uma ideia de criar um jogo muito incrível aqui no Roblox É um jogo que eu tenho certeza que vocês vão amar, tá? Pode demorar aí meses, não sei quanto tempo pode demorar galera, depende muito das pessoas que forem me ajudar a fazer esse jogo Então o que que acontece? Tá aqui o grupo do jogo, Jeff Studios E vocês podem estar pesquisando esse nome aqui e entrar no grupo, pesquisa esse nome, entra no grupo Ou se não, tá o link na descrição e no comentário fixado, vai ser mais fácil, né? Porque aí você só clica nesse link, tá? Você só clica aí nesse link e já vem direto pro grupo Entrem no grupo, tá galera? Basicamente é isso Quem quiser que eu crie um jogo aqui no Roblox, entra nesse grupo pra estar apoiando, beleza? E cada vez mais membros tiver, é que eu vou entender que vai ter mais pessoas e mais pessoas querendo muito esse jogo E aí eu vou e faço, tá ok? Então é nóis, tamo junto, muito obrigado e tenha um ótimo vídeo Galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, beleza? E deixa o like nesse vídeo que a meta é de 2 mil likes E como vocês podem ver aqui, estou trazendo pra vocês novamente este jogo Chamado Tapping Horror Pra quem não sabe, é um simulador de clique brasileiro, galera E aí tá muito sensacional Tem um novo código secreto aí de pet gigante E dessa vez é de um youtuber aí, top demais Que muitos de vocês conhecem, eu tenho certeza Que é o RussoPlays Pra quem não sabe, é um youtuber gringo, né? Então tem o pet gigante dele Já estou com esse pet, tá? Só não posso estar revelando o código pra vocês agora Pois esse código, quem vai estar revelando pra vocês Vai ser a Fernanda Games E o Styler Blocks Que são meus dois amigos aí, né? Então eles sempre revelam aí os códigos pra vocês Vou deixar o canal dos dois na descrição aí Pra você estar se inscrevendo lá E aguardar eles postarem o vídeo Revelando esse código pra vocês Beleza? Após pegar o código, é simples, né galera? Só vem aqui em Codes e coloca o código aqui E já consegue aí estar resgatando o pet Tá ok? Olha só, tem pessoas aqui utilizando meu pet, ó Ó meu pet como é lindão Pra quem não sabe, essa skin aí que eu tô usando ali, né? Nesse pet aí, ó É a skin que eu tinha antes, né? Agora eu sempre mudo de skin Tem vários vídeos aí que eu vou trocando skin É difícil ter uma skin fixa Mas uma que eu tô mais usando é uma de ninja, né? Tem uma skin de ninja que eu gostei bastante Eu tô utilizando muito, muito, muito Então bora lá Pra quem não sabe, no vídeo anterior Eu postei aí Pegando o pet aqui, né? Do Robin Hood Como vocês podem ver, tem 10 milhões de força Só que aí agora tem o pet Do russo Que tá com 20 milhões de força Tipo, o dobro de força, galerinha Olha só isso daqui Vocês querem esses pets? Eu tenho certeza que vocês querem esse pet aqui, né? Ó, esse do Robin Hood A Fernanda Games E o Styler Blocks Já revelaram lá no canal deles, beleza? Agora esse russo aqui Eles vão tá revelando depois também No canal deles Por isso que eu falo pra vocês terem inscritos lá, beleza? É simples e frasso, galera Só clicar no link aí na descrição Se inscrever lá e já era, tá? E o link desse jogo tá na descrição Pra quem quiser tá procurando o código Pois ele pode estar em qualquer lugar desse mapa Então corre e procura E eu estou muito ansioso Para as próximas atualizações Pois tem coisas que vai estar vindo aqui Que tem... É, tem umas coisas que eu não posso falar, né? Ó, uma coisa é fácil Vocês tão vendo aqui que tem um foguete Pra quem usa o foguete, galera? Pra sair do mundo E ir pra outro lugar, né? Pra onde a gente vai? Qual o lugar, assim, que é mais próximo ali da Terra? A Lua, né, galera? Então, se preparem Que em breve a gente pode ir pra Lua Quem sabe, né? A gente não sabe pra onde a gente vai Mas vai sair... Vai sair desse mundo aqui E vai pra outro lugar Tô bem ansioso, galera Imagina, pegar um foguete Meu Deus Tô muito ansioso Pra essas novas atualizações Que vai estar tendo Aqui nesse jogo Tem uma outra coisa também que vai ter Que... Eu não posso falar, né? Que vai ser algo que é top Entendeu? Vai dar mais um brilho no boneco Tá vendo que o boneco não tem nada, ó Ele não tem nada Só sei que vai ter aí uma atualização Que vai ter algo Que vai dar um pouco mais de vida Aos nossos bonecos, né? Vai dar um pouco mais de vida Aqui vocês podem ver, galera Que aqui, ó Em cima disso aqui é onde fica skill, né? Em cima disso aqui é onde fica skill Vai ficar, tipo, os poderes Como são os poderes, né? Top demais também Aqui nos upgrade vai chegar coisas novas Beleza? Vai chegar mais coisas novas aqui também nos upgrade Isso aí, galera Eu mostro nos próximos vídeos Que eu vou estar fazendo aí pra vocês Beleza? Então já joga o jogo aí O link tá na descrição E bora lá Quero estar aqui mostrando pra vocês Então O patch primeiro do Robin Hood, né? Como eu já falei Foi do outro vídeo Vamos esperar aparecer aí o patch, ó Vai Patch do Robin Hood aí Aparece aí Bora, 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 bora É, galera Demora um pouquinho pra aparecer Qualquer coisa Você faz assim, ó Você tira e coloca de novo Quer ver, ó Tira E equipa de novo Pronto Agora espera Não sei porquê Mas esse bug demora aparecer Sabe o que eu vou fazer? Já vou equipar o do Russo, hein? Aí apareceu, ó Vocês podem ver, galera Nesse jogo tem um patch do Russo já Só que é pequenininho, ó Russo Place Pequenininho, tá vendo, ó? Tá ele pequenininho Então o que é que eu quero que vocês façam, galera? Vai no canal do Russo Place E comenta que tem um patch gigante dele Beleza? Comenta que tem um patch gigante dele Desse jogo aqui Vai em peso, galera Pra ele poder tá fazendo um vídeo desse jogo Vai ser incrível se ele fizer, hein? Olha só Deixa eu tirar aqui, ó Na equipe, beleza Agora vai ser o patch do Russo É, não é tão gigante não, hein, galera Não é tão gigante não Era pra ser um pouco maior Olha o tamanho do patch ali do Robin Hood Tá vendo o tamanho do patch do Robin Hood? E agora o do Russo Sabe o que eu vou fazer? Vou conversar com os donos do jogo Pra eles aumentarem um pouco o tamanho do patch aqui, né? Pra eles estarem aumentando um pouco o tamanho E deixar pelo menos Igual o patch do Robin Hood Parece que eu tô um pouco lagado, né? É, tô um pouco lagado Pra quem não sabe, essa conta noob aqui Eu utilizo Para resgatar os códigos dos patches gigantes, né? Vocês podem ver, ó Dos youtubers, pelo menos Tá aqui o do Russo E do Robin Hood E vai ter mais patch gigante aí De outros youtubers em breve Então, aguardem, tá? Agora que eu fiquei triste Que o patch tá pequeno Tá pequeno esse patch Pera aí, já vou... Já vou falar aqui pros donos do jogo Tá aumentando aí o tamanho dele Pronto, galerinha Já conversei aqui com os donos do jogo Então eles vão aumentar aqui O patch do Russo Play, tá? E eu quero ver o Russo gravando, hein? Mostrando esse patch Vai ser sensacional, galera Sabe por que eu quero que ele grave? Porque é um jogo brasileiro, entendeu? E é difícil os gringos gravar jogos brasileiros Né? Teve alguns gringos que gravou Que foi o Robleron Ele gravou esse jogo, o Robleron Eu acho que o The Cook também gravou Entendeu? São poucos mesmo que gravam, galera Então a gente quer tá crescendo cada vez mais aqui Eu quero ver jogos brasileiros expandindo Não só no Brasil No Brasil aqui, nossa Muitos youtubers gravam Entendeu? Jogam Agora... Pra fora aí Entendeu? Tipo, já são poucos youtubers que gravam Então vamos fazer o quê? Vamos expandir cada vez mais os jogos brasileiros E fazer crescer Esse jogo aqui mesmo, galera O Tapping Horror Chegou em 2.300 pessoas jogando Se eu não me engano, hoje Foi, se eu não me engano Chegou em 2.200 2.300 pessoas jogando Então foi uma conquista gigantesca Para nós brasileiros E que continue desse jeito, né, galerinha? Quero ver o apoio de todos vocês Pegue esse vídeo Mande pra todos os seus amigos Fala pros seus amigos que estão jogando esse jogo, galera Vamos dar essa força Vamos estar batendo aí várias conquistas Tá ok? Então se hoje chegou em 2.300 2.400 Amanhã vamos fazer passar de 2.500 É assim, né, galera? Amanhã vamos fazer passar de 2.500 E assim vai Bora pra cima com tudo Tá ok? Então é isso Já estou quase finalizando esse vídeo, galera Pois não tem muita coisa pra mostrar pra vocês Já que a atualização que ia sair hoje Vai sair só amanhã No caso não ia sair só esse patch Entendeu? Não ia sair só esse patch aqui Ia sair também outras coisas da atualização Que eu não posso estar falando, né? Porque não vou revelar a atualização Mas tem outras coisas que vai estar chegando Da atualização que são incríveis E vocês vão gostar bastante Então fica de olho no jogo Tá bom? Esse vídeo aqui, galera Não ia ser um vídeo de 8 minutos Ia ser um vídeo de uns 15, 17 minutos Mas que pena, né? Que pena Que não chegou a outra atualização Então vamos aguardar Pra amanhã Belezinha, então? É, então é isso Belezinha, né, galerinha? Deixa eu estar clicando aqui Vamos ver, ó Deixa eu colocar aqui na tela Pra ver quantos que eu estou farmando Aí, vai Ó, 84 4 milhões de taps 84 4 milhões de taps Que que é isso? Agora deixa eu ver O que que eu posso estar aprontando aqui Vai, eu vou tirar Tirei isso daí, galera Quero fazer rebirte Eita, quase que eu ia gastar no Robux sem ter Porque não tenho zero Robux aqui Cadê? Quantos que eu posso estar farmando aqui? Aqui, ó 54 4 milhões Pego 950 rebirtes Agora vem aqui pra outro pet Que é o pet do Robin Vou colocar os dois juntos, ó Os dois juntos Agora eu vou farmar com os dois juntos Meu Deus É muito rápido, galera Com os dois juntos É muito rápido Olha só Já vou conseguir Eu vou fazer ali, ó 150 milhões de rebirtes Beleza, ó Tô quase conseguindo já 8.66 QN Aí, já deu Vai, pronto 150 milhões Como vocês viram, fácil O próximo ali é quanto? 1.6 bilhões de rebirtes Dá 99 quintilhões Isso aí leva um tempo, ó Deixa eu colocar o autoclique aí, né Que é rapidão Aí, ó Com o autoclique já vai ser rapidão Pra eu conseguir Fazer rebirte, ó 99 quintilhões Bora, bora, bora Ih, rapaz Vai demorar um pouquinho Ó Vou dar um corte nesse vídeo Já vai chegar em 99, ó Olha só 99 com sucesso Então, ó Tê ele Já fiz mais rebirte aí Top E como que já tá os dois pets, galera Olha os dois pets juntos Mas vocês Dá pra notar a diferença Que um é o dobro de tamanho O do Robin Hood É o dobro de maior Isso não pode, galera Senão o Russo vai ficar triste Ele vai gravar E vai falar Mano, meu pet é menor que os outros Porque ele vai ficar triste Então, então Já conversei aí Pra deixar o pet No mesmo tamanho Que aí vai ficar Incrível Fora, galera Que a boca dele saiu cortada Aqui, né Então precisa crescer o pet Pra ficar certinho Aqui, entendeu Vai ficar bem bonito Sabe Ó, o cabelo dele Vocês podem ver aqui do lado ali Tem um espaço Tem um espaço do lado do cabelo dele Então se deixar ele maior Vai ficar perfeito, entendeu Vai tampar aquele espaço ali Do lado do cabelo dele Aqui o rostinho dele Vai ficar certinho aqui na frente E assim vai, né Então é isso Esse foi o vídeo, né Muito obrigado A cada um de vocês Que assistiram o vídeo até aqui Antes de finalizar Eu vou tá fazendo mais um pouquinho De rebirte aqui Cadê? Deixa eu pular É, só vou conseguir fazer Esse aqui, ó 169 quintilhões Pronto, já fiz, ó Agora deixa eu ver aqui Outro que eu vou fazer Vou fazer esse aqui 150 milhões E assim vai, né, galera E eu quero tá pegando Outros pets gigantes Nessa conta Então vai ser bem breve É nóis Tamo junto E até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau